Ô minha gente, mais um cômodo transformado aqui em casa. No último vídeo vocês viram como eu transformei passo a passo, com calma, paciência, criatividade, mão na massa, a sala de jantar. E hoje vocês vão ver como eu transformei a sala de estar em TV, que tem muito mais detalhes que a sala de jantar, diga-se de passagem. Como tem mais detalhes, acabou dando muito mais trabalho, mas eu acho que no fim das contas deu muito certo. Quando a gente chegou aqui nessa casa, nessa área da sala não tinha muita coisa, né? Assim que você entrava no cômodo, dava pra ver um lustre muito antigo e muito quebrado e muito empoeirado, enfim, pedindo socorro. E uma entrada pra um quarto, um quarto depósito, que tinha duas portas. O quarto tinha uma entrada aqui pela sala e uma pela área de serviço. Então, já havia esse problema aí. Assim que você entrava na sala, você via o que tivesse naquele quarto. E foi uma das primeiras coisas que eu quis mudar. Mas eu tava tão animada de chegar à casa nova, à velha casa nova, que assim que eu cheguei, a primeira coisa que eu quis fazer foi colocar um pouco de cor. Então eu escolhi uma cor, um verde profundo, lindo, e pintei a parede onde ia ficar a TV com um rack. Pintei, achei que a cor deu um aconchego bom pra sala, combinou com um piso marrom, que não é um piso fácil de combinar. E talvez tenha trazido um pouco do ar de natureza que ainda faltava no quintal. Porque hoje em dia, quando a gente olha pelas janelas, a gente vê muito verde. Mas não era assim quando eu cheguei aqui. Aí depois eu comprei a TV na Black Friday, comprei o rack, comprei o sofá, tudo demorou meses pra chegar. E aos poucos a casa foi como uma coxinha de retalho se ajeitando, né? Pelo menos essa área da sala. Eu deixei quieto essa coisa dos móveis, da decoração, e resolvi partir pra alguns ajustes, digamos assim, de construção. E o primeiro passo foi fechar uma das entradas desse quarto depósito, que tinha duas entradas. Tive a ideia de fazer uma parede usando madeira reaproveitada de pallet. Mostrei aqui no canal todo o passo a passo. E isso foi um divisor de águas pro nosso dia a dia aqui na casa. Porque era muito entristecedor sentar no sofá e olhar um monte de acobag pendurada ali, a escada encostada na parede. Umas coisas muito nada a ver, que a gente não tem que ficar olhando pra elas o tempo inteiro. Foi ótimo substituir isso tudo por uma parede decorativa. E assim a gente passou a entrar nesse quarto só pela entrada da área de serviço, que já tinha porta, tudo resolvido. Mas ainda havia um problema da divisão de espaço aqui na sala. O sofá ficava no meio da sala. Porque eu quebrei a cabeça, fiquei igual a Nazaré, cheia de cálculos ao redor, pra chegar na melhor composição aqui do espaço. Porque é uma sala muito comprida. E se eu colocasse o sofá lá no fim, eu ia perder um monte de espaço entre o sofá e a TV. E ao mesmo tempo eu ia ter dificuldade até de enxergar as legendas dos filmes, das séries que eu assistisse. Então eu tive a ideia de fazer uma pequena paredinha de cobogós no meio da sala. Obviamente eu poderia colocar uma estante atrás do sofá. Porque eu realmente achava importante dividir esse espaço. Colocar algo pra dar uma disfarçada, barra decorada, nas costas do sofá. Obviamente eu poderia ter usado um móvel, né? Uma estante dessas que são vendidas com essa finalidade mesmo. Esconder as costas do sofá. Só que tudo que eu colocasse numa estante baixa assim, ia virar brinquedo pros gatos. Ia ser aquela bagunça, aquele quebra-quebra no dia a dia. Então eu tinha que adaptar pra minha realidade. No caso da parede de cobogó, além de sair muito barato o processo todo, até porque fui eu que levantei, né? Ela ficaria também decorativa, sem precisar de objetos compondo. Porque o cobogó já é muito bonito. Aí, nesse meio tempo, eu comprei algumas outras coisas. Comprei a minha cristaleira, usada, né? De segunda, de terceira mão. Nem sei quantos donos ela já teve, mas aqui em casa é muito útil. Comprei duas cadeiras lindas, também usadas. Essas cadeiras têm aí mais de 70 anos. Comprei essa mesinha acapulco, numa liquidação. Aí chegou a hora de me livrar do lustre. Me livrar não, que o bichinho tá ali guardado, né? Que a casa é alugada, a gente não pode também se livrar das coisas. Mas tirei o lustre, coloquei no lugar um pendente super simples, que eu já tinha comprado no ebay antes mesmo que eu tive morar aqui. E aí também já ajudou a dar mais leveza pro ambiente. Só que o tempo passa, né, minha gente? Veio um inverno, veio outro inverno. E infiltrações começaram a aparecer. O pé da parede começou a ficar irregular, meio fofo. E aí veio a pá de cal, que foi uma infiltração no banheiro lá de cima, que causava uma mancha enorme no teto da sala. Chamei o encanador, foi o maior perrengue de obra. Quem me acompanha no Instagram viu tudo. O homem sumiu, o homem reapareceu, aquela doidice. Inclusive, me sigam no Instagram, a ricota não derrete, tudo junto. Tem umas coisas que acabam não vindo pra cá, mas aparecem por lá, que são essas peripécias da vida. Aí beleza, né? Entre idas e vindas, resolvemos o problema das infiltrações. E eu aproveitei pra dar uma geral na minha parede verde. Os pedaços de tinta com a fina camada de massa que eu tinha passado estavam caindo na maior facilidade. E aí eu vi que eu ia precisar emaçar a parede e pintar novamente. É aquela beleza, né? Que quando eu invento essas coisas, é sempre minha mãe que embarca na ideia e vem me ajudar. Eu nem sei se ela embarca na ideia ou se ela pensa, eu pari, né? Então eu tenho que colaborar. Ela me ajudou a cobrir o antigo verde com o branco e depois a pintar com o novo verde. Eu já pretendia trocar o meu rack, que tinha alguns nichos abertos, por um todo fechado. Porque pra mim a vida é mais prática. O todo fechado é mais fácil limpar, ele fica mais bonito. Mesmo que você não coloque objetos extras, sabe? Então pra mim facilitaria bastante. E já que eu tava mudando tanta coisa na sala, era uma coisa a mais pra mudar. Por isso, antes de fazer a pintura que eu queria fazer na parede, chamei o eletricista, pedi pra que ele rasgasse a parede e colocasse aí um PVC pra que os fios passassem de trás da TV pra trás do rack, sem que ninguém visse. Tudo isso por dentro da parede. Eu posso fazer um vídeo depois mostrando como foi feito tudo isso, contando mais detalhes pra quem quiser fazer em casa também, né? Aí, agora sim, eu parti pra pintura. Se eu vou ter que pintar de novo, eu escolho uma nova cor. Pra não ter o trabalho todo de novo e continuar igual. Aí eu decidi manter o verde azulado, porque eu amo essa cor. Em todos os tons, as mais escuras, as mais claras. Amo verdes azulados, vocês já sabem disso. Só que escolhi dessa vez uma cor mais branda. E eu achei muito legal, porque quando eu tava olhando o catálogo, que eu vi o nome da cor, Águas Calmas, eu pensei, é exatamente essa sensação que eu quero. De olhar pra um rio, olhar pra um açude, pra uma lagoa. Sabe essa sensação de tranquilidade que você tem quando olha pra um grande corpo de água? Pois é, é exatamente o que eu desejava. Além disso, a essa altura, o meu quintal já tá todo cheio de verde. Então esse verde, mais brando, mais tranquilo da parede, harmoniza muito com o verde do quintal. E com isso, eu já ganhei muita sombra também. Então entra menos luz, bate menos luz na parede e pedia mesmo uma cor mais clara. E aí, pra essa nova parede, eu resolvi não levar a tinta até o teto. Pintar só dois terços da parede. Vocês já viram aqui que eu brinco muito com isso, das alturas da pintura, de não cobrir toda a parede, de cobrir só metade, de pegar um pedaço de outra parede que não tinha nada a ver. Eu acho que é um jeito muito legal da gente deixar o ambiente mais surpreendente, sem gastar mais com isso. Então eu medi mais ou menos 1,80m de altura e pintei dali pra baixo. Quando eu terminei de pintar, eu fui lá no fundo do baú e peguei duas prateleirinhas que eu comprei 100 anos atrás, cada uma por 4 reais, no centro da cidade. E pintei com a mesma tinta da parede. Eu pintei, inclusive, com a tinta de parede. Eu nem comprei outra tinta, um esmalte adequado pra madeira, não. A mesma tinta que eu usei num canto, eu usei no outro. Aproveitei que certo marido tava disponível, pedi pra ele vir me ajudar a pregar as prateleiras, porque é sempre legal, né? Ter uma pessoa segurando, outra pregando, pra garantir que o negócio fique direitinho. E o charme ficou por conta de pregar a prateleira de cima, exatamente na linha da pintura. Terminada a pintura da parede, esperei alguns dias e o marceneiro veio instalar o rack que eu já tinha encomendado mais de um mês antes. Escolhi esse modelo, bem limpo esteticamente, quase sem nenhum detalhe, exceto esse ripado nas portas, que faz com que você nem veja onde tem porta, né? São quatro portas, elas têm muito espaço interno. Eu escolhi não fazer nenhuma divisória pra usar organizadores depois. E o tom de madeira que eu escolhi harmonizou perfeitamente com o tom do piso e com o verde da parede. Dá pra notar, né? Nada aí briga. Apesar de ter cor, né? No caso do verde, nada aí tá conflitante. E foi também nesse período, na mesma semana, na real, que chegou o meu sofá renovado. Porque vocês lembram, né? Que eu comprei o sofá lá há muito tempo atrás. Só que o bichinho já tava todo rasgado. Eu já tinha até feito um truque pra esconder os rasgados. Já tava chegando na hora de ou reformar esse ou comprar outro. Eu decidi reformar. Foi uma decisão muito acertada, porque foi econômica. O resultado ficou lindo. Já contei tudo aqui pra vocês. Comprei o tecido online. E ainda pedi pro estofador, que também é marceneiro, fazer duas proteções pros braços do sofá. Combinando com o piso da casa e com o rack, pra que os gatos não conseguissem arranhar de novo e passassem a se desinteressar desse móvel. Pra arranhar, né? Porque pra deitar, eles estão liberados. Também encomendei um puff, seguindo todo o padrão do sofá pra fazer esse efeito de chese. E assim a gente ganhar mais conforto nessa área aqui da TV. Vocês reparem que no começo o processo foi muito lento, mas conforme os bons profissionais chegaram, o negócio foi andando tão rápido que eu até pude me tranquilizar e focar em outras partes do trabalho, né? Porque enquanto eles estavam fazendo num lugar um rack, num outro lugar um sofá, eu tava ajeitando aqui a sala, emmaçando, lixando, passando a tinta branca e tudo. Aquela luta. Aí pra arrematar essa parte do imobiliário, eu comprei esse pequeno buffet pra colocar ali, perto da entrada do banheiro, na frente da parede de pallet que eu fiz, e colocar lá a cafeteira, as cápsulas de café, outras decorações e criar ali também um cantinho legal. A partir daí, pra mim a sala já tava ótima. Mas é claro que vem aquela vontadezinha de decorar, né? Colocar mais detalhes, mais arremates, ajeitar aqui, ajeitar ali, vocês sabem como é. Então eu comecei colocando cortinas, porque isso faz a maior diferença, principalmente porque eu não sou muito fã desse vitrô, desse basculante que a gente tem aqui, perto da parede da TV. Então com a cortina ele fica um pouco mais disfarçado. Já essa janela de ferro que a gente tem aqui atrás, que eu acho linda, também ganhou uma cortina igual pra ficar compondo, né? E essa cortina aí não foi encomendada no lugar chique, qualquer coisa do tipo. É uma cortina curta da Santista, o preço é super bom, comprei no site mesmo, mas beleza. Reparem que ela não é branca, ela tem um tom meio cru, meio de linho cru, que eu acho muito bonito. Talvez vocês se perguntem por que eu escolhi cortinas curtas. É que aqui em casa tem os gatos, né gente? E gatos gostam muito de se pendurar nas coisas, porque é da natureza deles. Eles se penduram em árvores, eles sobem nas coisas, é normal. Pra evitar dor de cabeça pra todo mundo, eu escolhi as cortinas curtas, que eu acho muito fofas na real. Nas prateleiras, da cor da parede, eu coloquei plantas e logo abaixo eu coloquei esse coração dourado que eu ganhei da minha mãe. Do outro lado, pra equilibrar, né? Já que a gente tem a TV no meio e as prateleiras de um lado, eu coloquei uma planta pendurada. No sofá eu sempre gosto de ter mantas e almofadas. Eu sei que muita gente usa as mantas só pra fins decorativos, mas aqui em casa não. Eu uso pra proteger mesmo, pra que a gente sente sobre a manta, pra que os gatos deitem sobre a manta. E assim eu possa lavar toda semana, trocar toda semana e deixar o sofá mais limpinho. Comprei essa tábua linda, toda assimétrica na Riachuelo e coloquei aqui no rack. E é a coisa mais fofa do mundo, porque todo dia algum gato dorme em cima da tábua. Então acaba que eu não coloco nada em cima dela, eu deixo só ela ali e daqui a pouco chega o bibelôzinho pra enfeitar o rack. Por falar em almofadas, eu sempre coloco essas duas ali nas cadeiras de palhinha, porque eu adoro esse efeito do verde com o preto e com a palhinha. E além disso, quando a gente sente é muito mais confortável se recostar sobre espuma do que sobre a madeira dura, né? E o detalhe decorativo mais importante aqui da sala, eu acho que é essa grande estilogravura de J. Borges, que eu comprei na Fenearte do ano passado. Reparem que o vermelho da estilogravura contrasta lindamente com o verde da parede. Em cima da prateleira eu coloco essa cesta antiga de supermercado, que eu pintei já há muito tempo, fiz um vídeo aqui pro canal na época. E também é um lugar onde os gatos gostam muito de dormir. Reparem que eu nunca coloco muitos enfeites em cima dos móveis, porque eu acho que eles têm todo o direito de dormir em cima do móvel que eles quiserem aqui na sala. Até porque nenhum enfeite seria tão bonito e tão fofo. Talvez os mais atentos tenham notado que não tem tapete aqui na sala. Pois é, eu quase nunca coloco tapete. Às vezes, uma semana, durante o inverno, em que a gente tá de folga e pode ficar aqui vendo filme, ou num dia em que eu vou receber os amigos e não tem espaço pra todo mundo sentar no sofá. Então eu coloco tapete pra caso alguém queira sentar no chão. Mas o normal aqui de casa é não ter tapete. Pra ser mais fácil de limpar, porque a gente mora numa região muito quente também, então o chão cerâmico, friozinho, ajuda muito a melhorar a temperatura. É claro que vocês me entendem, porque eu imagino que vocês pareçam comigo nesse aspecto. A gente tá sempre aberto a novos objetos de decoração, a pequenas mudanças. Então o ambiente não tá nunca, nunca terminadíssimo. Mas eu já considero toda essa região aqui da casa pronta. Ih, meu Deus do céu, quando eu abro a porta, passo pela sala de jantar, chego aqui e olho tudo em seu devido lugar. Tudo do jeito que eu imaginei. Algumas coisas, na real, estão bem melhores do que eu imaginei. Ai, minha gente, que sensação boa. Nossa Senhora. E do mesmo jeito que foi com a sala de jantar, aqui eu mudei de ideia várias vezes durante o processo. Coisas aconteceram e mudaram meus planos. Custos me assustaram e mudaram meus planos. Mas no fim das contas eu consigo olhar e achar que aqui tem cara de casa, tem cara do meu lar. Espero que vocês tenham gostado das ideias que eu trouxe nesse vídeo. E se você não se inscreveu no canal ainda, aproveita e já se inscreve. Curte esse vídeo. E vai que você conhece aí alguém que tá querendo ou precisando remodelar a sala. Marca essa pessoa, me ajuda a divulgar esse conteúdo, que eu acho que ele pode ser muito útil. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.